Olha só como ela tá Já entendi o teu recado Tá sozinha na maldade Tá querendo aproveitar Já pode se arrumar Já pode até descer Já peguei a santa fé Tô em frente do teu apê Hoje tu vai me dar 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 Olha só como ela tá Olha só como ela tá Me mandou um oi sumido Ela tá querendo entrar Olha só como ela tá Olha só como ela tá Me mandou um oi sumido Ela tá querendo entrar Já entendi o teu recado Tá sozinha na maldade Tá querendo aproveitar Já pode se arrumar Já pode até descer Já peguei a santa fé Tô em frente do teu apê Hoje tu vai me dar 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 Hoje tu vai me dar